Aboubacar, o Besiktas já está procurando um substituto para o centroavante, vamos falar como estão as negociações do Grêmio com o jogador? No tag de volta galera, vamos então para o vídeo, mas antes de mais nada quero falar para vocês aí que querem acompanhar esse ano que vai ter um monte de jogo, Copa do Brasil, Gauchão, Brasileirão, Libertadores e se Deus quiser o Mundial, quer assistir de tudo e não somente esses campeonatos, mas outros do mundo todo? Então adquire já a H8 TV, é um aparelho super confiável, bom de qualidade, tem até 4K, a qualidade 4K nesse aparelho, Pode conectar aí qualquer TV que vai funcionar e o acesso é vitalício, tu paga apenas o valor do aparelho, uma vez só, pagou ele, pronto, tu já tem acesso a tudo isso e muito mais, filmes, séries, novelas, canais, BBB, tudo, então vai lá mano, tem o link aí na descrição e no comentário fixado com o preço já promocional que tu vai pagar e nunca mais precisará se preocupar com mensalidades ou ficar se preocupando com o streaming A, B, C, D para assistir futebol, beleza? Vai lá na H8 TV, link na descrição e comentário fixado. Galera, vamos lá então, vamos falar então sobre Abubacar, é o nome do momento, depois de Funes Mori, Abubacar virou aí a peça principal para o Grêmio contratar no ataque, no centroavante. O Besiktas então procura já um substituto para o Abubacar, o Grêmio que vem negociando com o jogador e parece estar avançando nessas negociações, já deve estar então levando o jogador, tirando ele lá da Turquia. E o Besiktas não está perdendo tempo e já está de olho em outro jogador. O Besiktas está de olho em Sebastian Haller do Borussia Dortmund para substituir o Abubacar. Óbvio que além do Grêmio, o Camarones também tem outras propostas na mesa, inclusive clubes da Turquia e também da Arábia Saudita. Mas o Grêmio deu uma proposta muito interessante que inclusive o Abubacar disse que a proposta do Grêmio foi a que ele mais demonstrou interesse dentro das possibilidades que apareceu para ele, principalmente comparado com a do Palmeiras que também tem proposta na mesa. O Abubacar teve uma temporada produtiva com o Besiktas. 22 jogos, 11 gols e 3 assistências. Apesar do bom desempenho e da avaliação positiva da diretoria e também da comissão técnica do Grêmio, o alto valor do jogador torna a negociação um desafio. Exatamente. O Grêmio fez uma proposta, não temos ainda o valor que o Grêmio propôs, mas o que está impedindo é realmente agora as questões financeiras. O Grêmio sempre vai lançar uma proposta com valor um pouco abaixo do que o teto que ele vai tentar. Assim foi com o Funes Mori, só que eu acho que essa estratégia às vezes pode não dar muito certo. Parece que o Grêmio fica se fazendo, vou te oferecer 50% do que eu posso. E aí o time e o jogador já ficam com receio, já ficam ofendidos com a proposta, sei lá. E aí depois pode ser tarde. Mas enfim, o Abubacar é um jogador que é interesse do Grêmio, já foi confirmado pelo Bruno, já foi confirmado pelo Guerra, não é clickbait, barrigada. Existe uma proposta, está sim tendo uma negociação. Ah, porque tu falou que está avançada então, Noteg. Cara, avançada por quê? Porque o Grêmio já lançou uma proposta, o Abubacar e o time Besiktas sinalizaram que o valor ainda não chegou nesse devido. Mas o Grêmio pretende sim contratar o jogador, já decidiu até aumentar a proposta. Como eu falei, fez uma primeira com valor mais baixo e deve aumentar para trazer ele de fato. E se o Besiktas já está contando com a saída dele, uma coisa é certa, ele está sem clube. Ele não vai jogar no Besiktas. E o projeto do Grêmio é o projeto que mais agradou ao jogador. O projeto Grêmio, ele teve interesse, Libertadores, substituir Soares. Esse projeto é do interesse também lá do jogador Abubacar. Porém, as questões financeiras que o Grêmio vai ter que chegar e colocar na mesa. Colocar na mesa para o jogador e para o time Besiktas interessarem de liberar o jogador para o Grêmio e o Abubacar jogar no Grêmio. Então, o Besiktas está esperando essa compensação financeira para liberar o Abubacar. E isso pode acontecer. Essa semana vai ser decisiva. Muito provavelmente o Grêmio vai ter algum anúncio essa semana, um grande reforço. Podendo ser até mesmo o Abubacar e mais um. Então, vamos aguardar que hoje vamos, de repente, ter um anúncio de um goleiro. O Marquezinho pode ser que hoje tenhamos. E em breve mais reforços. Beleza? Hoje, 19h30 da noite, teremos o Noteg Talks, a live Noteg Talks. Vou esperar vocês ao vivo, 19h30, para a gente debater e trazer mais novidades e atualizações de todas as negociações que estão em andamento no dia de hoje. 19h30, hoje, 8 de janeiro. Beleza? Espero vocês. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, gurizada. Falou e fui!